O que é que acontece? Homes sempre lunáticos... Lunáticos do passado e lunáticos do futuro. Não há nenhum país que esteja 400 anos à espera que um rei reapareça. Não exista. Aí depois aparece um borra-bota e aí 300 anos depois... Isto é bonito até. É um povo menino. Um povo criança, não é? Mas, pois, não dá para ser país, não é? Como a Alemanha. Não dá. E querem que sejamos, não é? Querem-nos... A ser, a querer isso. Que sejamos. Que cresçamos. E aí? E aí? E aí? Ah! E aí, não. Ora, não tem que esperar, está lá. Ah. É que 3? Boa noite.